Pois é, tô faminta! Vocês já comeram fruta antes? Essa coisa tá deliciosa! Um pouquinho amarga! Os nutrientes ficam todos na casca! Bom demais! Que foi? Nada, deixa pra lá! Vou comer meu cereal! Mas a Coca-Cola é que torna tudo melhor! Olá, bolhas! Veja só o que ela tá fazendo! Prontinho! Bom apetite pra mim! Primeira colherada! Que foi? Nada! Que maluca! O sujo falando do mal lavado! Essas fritas estão ótimas, né? Veja! É o Jake! Ele é um gato! Veja só que cabelo maravilhoso! E aí, meninas! Oi, Naomi! Oi! Ei! Você viu o filme ontem à noite? Aposto que formaríamos um lindo casal! Mais Skittles, amor! Toma! Te amo, Jake! Ei! Sonhar não custa nada, né? Enfim! O que esses dois estão fazendo ali? Tem o mesmo que assistir isso? Não! Não! Não se beijem! Minha nossa! Eles estão se beijando! Ah! Qual é o problema dela? Ahem! Eu engasguei com a batata! Onde estávamos mesmo? Vou sobrar pra sempre! Mundo cruel! Essa roupa fresca está perfeita! Meus amigos! Entra aí, galera! E aí? Prontos pra festa? Hã? Eu não vi você, Ashley! Tudo bem que eu vim? Acho que sim! Muito obrigada! Eu nunca fui a uma festa de verdade! O que é isso? Algum tipo de jogo? Azul! Venho para o Maself, pessoal! A melhor festa de todas, cara! Uhul! Direto pro Insta! Isso não importa se fizermos mais uma vez? E aí, festeiros? Legal! É, espere! Eu fiquei terrível! Você pode segurar! Não chegue muito perto, ok? Por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Prefiro fazer outra coisa! Até mais! Posso jogar? Claro! Vem, pessoal! Vamos jogar! Primeiro, escolha suas cores! Legal! O quê? Minha festa está arruinada! Ponto! Isso é incrível! E o quê? É a hora do almoço! Nham, nham! Sim, muito bem! Aqui está! Isso! Esse é o almoço? Sim! Continue! Fora! Com licença, com licença! Vim pegar minha comida! Então você está furando a fila? Tanto faz! Na verdade, não é problema meu! Certo! Agora é minha vez! Meu almoço, por favor! Saia do meu caminho! Estou aqui para pegar o meu almoço! Exatamente agora! Eu não tenho o dia todo! O quê? Como ele pode furar a fila? Muito bem! Agora é minha vez! Sirva o meu prato! Tep-tep! Vou ficar com isso! Obrigada! E vou querer um desses sanduíches também! Quem era essa? Eu nunca vi ela trabalhando aqui! Ah... Parece que acabou! Só pode ser brincadeira! Eu vou levar isso! Existe coisa melhor que frango frito? Ei, amiga! E aí? Preciso bater minha meta de peso! Por isso vou comer só alface! Esse frango frito parece divino! E ela está comendo frita também! O gosto é o mesmo! Como eu queria comer isso! Isso! Minha nossa! Tô babando! Oh! Aceita um pedaço? Não! Não posso perder o foco! Ah! Entendi! Ainda bem que eu não tô de dieta! Isso é cruel! Talvez se eu vir ela comendo, meu alface vai ter gosto de frango! Ainda tem um pedacinho! Ah! A baba tá vindo! O que é aquilo? A Naomi tá estranha! Que coisa nojenta! Ah, não! Não tome isso! Acho que vou vomitar! É! Tenho que ir! O que os olhos não veem, o coração não sente! Alguém encheu meu copo? Ele errou o chute! Eu disse pra ele que era fácil! Aí dei o mesmo chute, mas da metade da quadra! E foi tipo aquela vez! Espera, o que é isso? Isso? Você puxa sim! É divertido de brincar! Ah, sim! Ganhei um também! Mas o meu talvez seja um pouco melhor que o seu! Uau! Aham! É enorme! Que almoço bom! Ei! Quer um pirulito? Ah, não! Eu trouxe o meu! Ei! É bem maior que o seu! Bem, ok! Ele tá vestindo roupas de Puppets? Ei! Gostou? Oi! Aham! São Puppets! A aula já vai começar! Olha só meu caderno novo! Não é lindo? Minha nossa! Você achou isso lindo? Espera! Seu caderno é liso e sem graça! Aham! É porque não preciso de um caderno fofo! A minha fofura supera a sua! Não acredito que você trouxe um cachorro pra escola! Aham! Cuidado! Ai! 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 O que foi? O que houve? Meu tornozelo! Mesmo? Depois daquela escorregadinha? Olha isso! Agora temos um Tombo Apple! Sério isso? Você tem que superar tudo e todos! Poxa! Eu tô com tanta fome agora! Ai meu Deus! Agora é a nossa chance! Ela é a garota mais popular da escola! Se dermos algo de que ela goste, talvez possamos ser populares também! Ei! Você quer um pedaço da minha barra de chocolate? Chocolate? Isso é tão sem graça! Que tal algo saudável? Eu tenho um suco e uma maçã! Ah! Eu não como frutas! Quer um hambúrguer, batatinhas e panta? Quê? Você sabe que tô tentando controlar meu peso! Certo! Essa é minha chance! Eu sou a última! Não falem agora, leite e biscoitos! Vamos! Escolha o meu! É! Acho que vou comer um biscoito! Impossível! Ela escolheu os biscoitos e o leite! Obrigada! Está muito bom! Sim! Ela amou o meu biscoito! Hum! Já estou me sentindo melhor! Eu não acredito que ela escolheu o meu hoje! Acho que fui a melhor de todas! Esse pode ser o melhor dia da minha vida! Vou guardar esse pedaço de cookie pra sempre! Nunca fui tão feliz antes! Delícia! Sim! Estou tão animada! É hora do almoço! E aqui está minha lanceira! Esperei por isso a manhã toda! Espere! Sujei meus dedos com maionese! Ai, meu Deus! Você fez uma bagunça! Aqui está um guardanapo! Obrigada! Vamos em frente, agora com as mãos limpas! De volta à minha comida! É hora de hambúrguer! Uau! Ela realmente apocanhou aquilo! Ups! Você fez outra bagunça! Tudo bem, aqui estão mais alguns guardanapos! Ótimo, obrigada! Tomatinho, já pra minha boca! Eca, ela é meio desleixada! Será que ela acha que o guardanapo vai ajudar mesmo? Bem, pelo menos eu tenho um suco delicioso! Hum, eu amo, Coca! Ah não! Derramei meu refri! Você poderia me dar mais alguns guardanapos? Eu vou só pegar esse! Ah, você só tem mais um! Espera um segundo! Isso me deu uma ideia! Quê? O que você está fazendo? Agora não posso mais me sujar com comida! Você sabe do que essa refeição precisa? De mais ketchup! Você está falando sério? Já não chega de ketchup? O que você está fazendo? Ah, o que raios você está fazendo? Oh, eu sujei tudo! Eu estava segurando do lado errado! Ops! Bem, que bom que eu estava de óculos! Eu não entendo você de jeito nenhum! Bem, pelo menos o ketchup é muito bom! E espero que todos estejam prestando atenção! Por que vocês estão comendo aqui? Isso é simplesmente inaceitável! Joguem tudo no cesto! Beleza! Mais... Pegue isso! Isso tudo! Está feliz agora? Centro do cesto, mocinha! Espero que tenham aprendido a lição! Agora vamos voltar à aula! Agora essa aula vai ficar mais insuportável ainda! Ei, posso entrar? Bem, antes tarde do que nunca! Ufa! Ei! Está com fome? Não pode ser! Você tem tudo o que eu gosto! Claro que estou interessada! Foi um prazer fazer negócios com você! O que é isso? Eu também quero! O que está acontecendo ali? Ah, não! Você está vendendo doces de novo! Eu sabia! Já para a diretoria! Mas antes vou confiscar tudo! Já que insiste! Minha Nossa Senhora do Açúcar! Acho que um docinho não faz mal! Quanto dinheiro será que ela tem? Peraí! Ah, pode ficar com tudo! Hoje é meu dia de sorte! Obrigada! Eu deveria ter trazido uma sacola! Se precisar, é só ligar! Naomi, revendedora de doces! Ótimo! Agora vai embora! Olha que fila enorme! Ela está me chamando para frente! Sim! Com licença! Abram a alas, por favor! Que raios! Como ela consegue furar a fila? Ai, meu Deus! Não te vi a semana toda! Como você está? Acho que todo mundo está ficando impaciente! Bem, aqui está o menu! O que você gostaria de pedir? Ela tem um menu especial? Qual é? Desculpem! Vou precisar fazer uma pausa de 15 minutos! Ela está brincando? E nós? Obrigada! Isso parece ótimo! Minha Nossa! Olha lá! Desculpa! Bom, meia desculpa! Eu não acredito! Não é justo! Não consigo encontrar o lápis certo! Que correria é essa? Oh! Ei! Cuidado! Obrigada por terem vindo, meninas! Você acredita? Eu te amo! Vou dormir com isso todas as noites! Tudo isso para ele? Ashley? Meu questionário! Ou talvez você só queira o meu autógrafo! Por que eu sou tão popular? Por favor! Não preciso implorar! Ok! Aqui vai! Essa garota perdeu a cabeça! Você sabe que isso é uma prova, certo? Mais sorte da próxima vez, mocinha! Espere! Essa era a minha prova? No que eu estava pensando? Meu primeiro F! Ei! Veja a chorona ali! Hahaha! Esquisita! Esperem! Eu também dou autógrafos! Viram? Essa história é doentia! Turma! Aqui está a sua tarefa de hoje! Alguém arrisca um palpite? Hahaha! Justin? Ele falou o meu nome? Tudo bem! Ei! E aí, lindona? Ah, Justin! Uau! Tá calor aqui? Acho que consigo lidar com isso! Vejam! É lógico! Eu poderia ficar olhando pra ele pra sempre! 17 vezes 5, hein? E como é isso? Yay! Incrível! Bravo! Sim! Foi pior do que eu pensava! Tanto faz! Até mais, cara! Me chame! Eu! Vamos! Eu sei a resposta! Ashley? Sim! Consegui! A resposta é realmente bastante óbvia! Ashley? O que é tudo isso? Estou vendo isso certo? Só demorei um pouco! Mas cheguei lá! Uma salva de palmas para Ashley! Que espetáculo! Sente-se, querida! Sim! Você fez um bom trabalho! Eu tenho que agradecer a tantas pessoas! Eu nem mesmo sei por que estou aqui! Dinheiro? Isso é tudo? Como se eu me importasse! Hum... Queijo? Ok! Acho que consigo trabalhar com isso! Aham! Já sei! Felizmente, eu tenho esses palitos de picolé! Coloco os palitos na peça de queijo! Então, corto o queijo em três pedaços! Assim! Mergulho o queijo no ovo e então na farinha! E finalmente, na farinha de rosca! Ponho o palito com queijo para fritar no óleo quente! Com cuidado, movo o queijo até que fique dourado! Hum... Isso parece bom! Agora é só arrumar no prato! Isso ficou realmente muito bom! Uma ajudinha? Ops! Desculpe! Não sei por que eu te pago! Alô! Preciso da sua ajuda! O quê? Estou de férias! Oh! Por que você não disse? Estou dentro! Hora de colocar a mão na massa! Hora de me vestir! Estou dando fora daqui! Onde você está indo? Volto logo! Você não é minha mãe! Só que eu me preocupo! Mas ok! Isso é tão empolgante! Como nos velhos tempos! Ei! Aquela é ela? Sim! Ok! Isso vai ser fácil! Parece que você está ocupada! Psst! Me dá o dinheiro! Eu não sou barato! Minha nossa! Cadê o seu prato? Isso é uma falha! O quê? Não acredito nisso! Meu queijo! Se foi! Que criação culinária! Maravilhosa! A mais! Para mim? Oh! Obrigada! Isso não é justo! Azarada! Sim! Hora do almoço! Meus vegetais, é claro! Não posso esquecer o resto! Oh! Você tem recipientes fofinhos em um garfo! Obrigada! Estou muito animada para comer minha saladinha! Na verdade, é melhor eu pesar essa comida! Porque tenho que ter certeza de que estou dentro da minha dieta! Vamos ver essa cenoura! Vamos, balança! Rápido! Certo! Está bom! Está tão boa! Crocante e doce! Mas essa cenoura é tão pequenina! Ah, não! Foi direto para minha cintura! Hã? O que você está fazendo? Eu só preciso fazer alguns lindes! Tenho que queimar o almoço que acabei de comer! Amiga, não sei se você deveria ser tão extrema! Ei! De onde veio esse saco de pancadas? Eu trouxe de casa, claro! Uf! Esse foi um bom treino! Tenho que cuidar da hidratação, é claro! Hum! Essa água é boa! Terminei meu treino! Agora posso comer também! Ai, meu Deus! Olha quanta comida você trouxe! Deixe-me ver! Por onde devo começar? Frango frito? Hambúrguer? Coca? Acho que vou começar com o frango! Pare! O que você está fazendo? Esses alimentos são tão prejudiciais à saúde! Você não pode comer isso! Livre-se deles! Mas... Mas o que devo comer para o almoço? Aqui, comece com essas cenouras! Elas farão bem para você! Elas são ótimas! Veja, eu também tenho uma! Isso não é tão bom quanto frango frito! As cenouras são ótimas, não são? E o pi... Cenouras! Tão boas e são tantas! Só resta uma no pote? Você... Comeu todas? Ah! Você virou uma cenoura gigante! Eu comi tantas! Ups! Estão prontos? Ela vai amar o perfume que fiz para ela! Uau! Nem acredito que você fez um pôster dela! Essa prova foi uma perda de tempo! Minha nossa! Olha ela! Ok! Vou deixar você retocar minha maquiagem! Nossa! Sua pele é impecável! Ela autografou! Ela autografou meu pôster! Fiz com violeta! Por que sei que é sua flor favorita? Ela tem um perfume divino! Uma casca de banana! Ah, não! Vou salvá-la! Não! Minha nossa! Consegui! Salvei a vida dela! Olha! Essa é a minha parte preferida! Como isso foi acontecer! Pois é! Ruim de qualquer ângulo! Ei! Você bateu na minha cara! Ah! Foi mal! Salgadinhos? Ainda estão comestíveis! Ei! Você não vai acreditar no que o Kevin me disse! Sim! Finalmente! Ele me chamou pra sair! Ah! Me perdoa! Te molhei? Só um pouquinho! Guardanapo? Uma toalha seria melhor! Passei o dia inteiro com vontade de comer um hambúrguer! Ou... O seu hambúrguer explodiu! Por que isso sempre acontece com você? Tem alguém aí? Agora posso beber em paz! Ei, amiga! Cheguei atrasada! Tá tudo bem? Lá vamos nós! Peraí! Um refrigerante? Não! Acho melhor não! Deixa que eu abro! Ufa! Prontinho! Crise evitada! Bem, pelo menos desta vez! Por que não consigo abrir essa Nutella? Vamos! É só girar! Não consigo! Vou precisar de ajuda! Mãe! O que houve? O que é de errado? Passe isso pra mim! Aqui está, querida! Não sei como você abriu tão fácil assim! Vamos, Coca! Abra! Por que não consigo abrir? Passe pra cá! Eu abro pra você! Veja! Abri com o olho! O que? Como você fez isso? Vou colocar esses livros no meu armário! Quê? De novo não! Por que não consigo abrir nada? Eu preciso abrir! Tô com tanta sede! Aqui! Já vou te ajudar! Aqui está! Obrigada! Nossa! Por que todo mundo tem que me ajudar? Olha só! Olha só aquele pobre garoto! Ele não consegue abrir a garrafa! Quê? Eu? Não, 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 não! Mantenha isso longe de mim! Eu não posso te ajudar! Você não achou que eu esqueceria seu aniversário, achou? Sem espiar! Espero que goste, Ash! Ok! Abra! Você lembrou do meu livro favorito? Eu não posso acreditar! Muito obrigada! Não preciso agradecer! Não sei se estou preparada para isso! Está tudo bem! Pronta! Chegando! Eu quase posso sentir o gosto desses lábios! Ai! Justin? Que vergonhoso! Eu tenho que sair daqui! Caramba! Acredito que voltei a sonhar acordada! Ei! Uou! Talvez haja alguma esperança! Ai, cara! Está realmente acontecendo dessa vez! Para você! Um bilhete de amor? Sério? Eu te amo! Tão romântico! Oh! Ashley? Você está bem? Aham! Apenas passe adiante, certo? É... Para ela? Esse é o pior dia da minha vida! Para mim? Ei! Solte! O que diz aí? Oh! Eu também te amo, ursinho! Parem com isso! Olha esse corredor cheio de otários! Ela é muito assustadora! Corre! Foi fácil! Olha aquelas fotos idiotas dos professores! Hora de fazer umas mudancinhas! Vamos lá! Bem melhor! O que ele está fazendo ali? Ei! O que você acha que está fazendo? Dá isso aqui! Toma o seu lixo! Vocês se merecem! Fora do meu caminho! Tem que ir para essa aula idiota! O que você pensa que é? Sai do meu lugar! Essa aula é a pior! O que está olhando? Ei! Me dá seus fones! Isso vai deixar a aula mais tolerável! Amo essa música! O que está havendo aí? Ei! Ah! Já chega! Não vou tolerar isso na minha sala de aula! Vou chamar reforços! Quem se atreve a colocar as mãos em mim? Mãe! O que você está fazendo aqui? O que você pensa que está fazendo? Receber uma ligação do seu professor! Eu não te mando para a escola para você desrespeitar seu professor! Que coisa incrível! Acabei de aprender! O resultado das provas! Um F? Tá certo! Significa que tem outra chance de aprender mais! E esse jogo é melhor! É tão divertido! Oh! Oh! O meu telefone! A tela quebrou! Uau! Quebrou para valer! Que legal! Oba! Hora do lanche! É a melhor! Hora de ver o que tem para comer! Peraí! Cadê meu lanche? Oh! Caiu na unchila! Uau! Tá com a cara ótima! Mas posso esperar para comer! E aí? Já tem ketchup aqui? Sim! Amo comida! É a melhor coisa! Acho você legal demais! E eu te trouxe isso! Quer ser minha namorada? Bom... Não vai rolar! Uau! Ela foi tão legal na forma de me rejeitar! Mas que coisa! Eu deveria brilhar na minha boca! Ah! Refrescante! Uau! Seria incrível ganhar um monte de dinheiro! Olha o formato dessa estrela! Hora de começar a cortar! Isso é tão legal! Que ideia inovadora! Certo! Vamos ver como eu me saio! Ups! Não creio! Ela quebrou com o estilo! Mal posso esperar para ver o que acontece agora! E aí? Vamos abrir mais um! Eu primeiro dessa vez! Olha! Ursinhos de goma! Eu amo ursinhos de goma! São meus doces favoritos! Vou pegar um punhado! São tão fofinhos! Acho que vou começar com um vermelho! Delicioso! O que você tem aí? Parece um urso de pelúcia! Nem me impressionou nem nada! Ah! Tão fofo! O lacinho combina com as patinhas! Olá! Aham! Esse urso não serve! Desculpe, senhorita! Aqui está! Você conseguiu um urso maior ainda! Claro que sim! É o mínimo que eu mereço! E eu mereço essa coroa também! Eu sempre quis ser uma princesa de verdade! A coroa ficou tão bonita em você! Posso experimentar? Claro que não! Mantenha suas mãos longe daqui! Puxa! Não precisa ser tão cruel! Bom! Eu tenho os ursinhos de goma! E eles me deram uma ideia! Ei! O que você está fazendo com essas balas? E o toque final! Pronto! Eu me proclamo rainha das balas de goma! Uau! Uma coroa comestível! Me deu uma invejinha! Vamos fazer uma selfie! E... Tina! Sua coroa não está dando muito certo! Está derretendo na sua cara! Ah! Aposto que ainda tem um gosto bom! Nossa! Que nojento! Coelhos não deveriam ter presas! O despertador! Melhor ir para a escola antes que me atrase! Ei! Um pouco atrasado, hein? Espera! Cadê minhas coisas? Ah, não! Esqueci em casa! Droga! Ei! Me emprestam um lápis ou uma caneta? Ah, tá! Toma! Você sempre está esquecido! Ufa! Que dia, hein? Ah, não! Meu lanche! Deixei na cozinha! Não acredito! Por que parece que tem alguém me encarando? Por favor! Me dá um pouco do seu lanche! Ok, tá! Você sabe que não resiste quando faz essa cara! Beleza! Melhor ir para a próxima aula! Ufa! Consegui! E não esqueci nada dessa vez! Espera! Só um segundo! Minha nossa! Minha cabeça! Cadê minha cabeça? Sim! A cadeira está liberada! Cadeira aconchegante! Mas a mesa precisa de uma limpeza! Livre de germes e decorada! Afirmativo! O que é tudo isso? Olá! Esse lugar está ocupado? Ei! Acho que isso é um sim! Nem um pouco amigável, hein? Ei! Isso é incrível! Coro de verdade! A área foi violada! Madame! Por favor, saia dessa área! Está bem! Está bem! Nossa! Você esqueceu seus livros! Certo! É aqui que eu deveria sentar? Eu vou pegar o que eu conseguir, acho! Espere! Você é o Justin? Digitalizando a imagem! Cara, você me conhece! Agora sim é que eu gosto! Isso é perfeito! Minha bebida já está pronta? Um canudo! Perfeito! Agora é assim que se estuda! A escola não é tão ruim, afinal! Certo, Ashley? Tudo bem, turma! Vamos dar as boas-vindas à nova colega! Ashley, diga olá para a classe! Uma novata? Esquisitona! Oi! Vou dar uma recepção calorosa para ela! Tudo bem! Veja isso! Prazer em conhecer, pessoal! Espere! Meus livros! Não é pra jogar coisas na sala de aula! Não fui eu! Esses meninos nunca ouvem, não é? Me desculpe por isso! Ok! Olá! Uau! Nossa! Ela está bem? Ai, caramba! Espere! Não! Sinto muito! Desculpe! Eu tenho que passar por aqui! Caramba! Desculpe! Desculpe aí! Três, dois, e um! Uou! Olha a sua cara! Ok! Vamos fazer isso juntas! Oh! O pão dourado! É simples! Mas com um pouco de imaginação, eu consigo fazer alguma coisa! Hum! O que será que eu deveria fazer? Torrada? Não! Eu nem sei como fazer torrada! Não olhe pra mim! Ótimo! Ah! Ah! Acho que eu tive uma ideia! Isso deve funcionar! Coloca o pão no papel alumínio! Põe o queijo e outra fatia de pão! Dobre o papel alumínio por cima! Ok! O que mais? Certo! Volto em um minuto! Por que eu ainda me preocupo? Cadê? Aham! Com licença! Só vou pegar o ferro de passar emprestado! Hum! Essa é uma boa salsicha! Eu sabia que eu tinha ketchup! Mas o que é? Minha salsicha! Ei! Acorde! Eu te alertei antes sobre isso! Eu não sou ladrão de salsicha! Eu não tenho ideia do que fazer com isso! Você está cuidando das roupas? Eu deveria ter pensado nisso! Minhas joias! É isso! É claro, madame! Preciso me exercitar mais! Ufa! Todas são tão lindas! Essas vão ficar incríveis! Vou colocar essas correntes sobre o pão! Cozinhar é divertido! Ouro nunca é o suficiente! Essa é a sua ideia de prato? A fatia final! Impressionante! Meu sanduíche! Eu não posso queimar! Hum! Tem um cheiro ótimo! Ele parece tão básico! Ah não! Eu não consigo nem levantá-lo! Ficou super pesado! Ok, mocinhas! Apresentem seus pratos! Uau! A mais! Finalmente! E o que temos aqui? Não dá pra comer! Valeu! Você não tem bom gosto! Vamos abrir juntas os pratos dessa vez! Hã? Não tem nada aqui! Espere um segundo! Ingredientes para hambúrgueres! Muito obrigada! E quanto a mim? Não vou ganhar algo também? O quê? Certo! O que é isso? Tudo que tem a pão? Como isso pode ser justo? Ah, meu Deus! Seu prato é o pior! Eu tenho até sapatinha de pão integral! Espere um segundo! Eu cuido disso! E só o que eu preciso é deste copo! Vou cortar um círculo perfeito deste pão! Bem assim! Ficou ótimo! Agora eu coloco entre as fatias de pão branco! Bem, acho que parece um hambúrguer! A aparência não vai te trazer a vitória! É hora de fazer um hambúrguer de verdade! Só tenho que colocar tudo em camadas! Alface, queijo, hambúrguer e tomate! Aí está! O hambúrguer perfeito! Certamente eu seria a vencedora! Ai, meu Deus! De onde veio essa panela? Já sei! Vou colocar o hambúrguer dentro! Veja! Ele está cozinhando como por magia! Hã? Acho que está pronto! Uau! Se transformou em um hambúrguer dourado! E tem até joias! Eu simplesmente não acho que isso seja justo! Tudo bem! Está na hora do julgamento final! O que estou olhando aqui? Apenas pão? Estou animada para experimentar esse hambúrguer dourado! Como está? Está realmente bom! Caramba! Bem, está na hora de votar! Votamos na Sara nessa rodada! Vomente! Não é justo! Esse desafio foi super divertido! Muito bem, turma! Hoje é dia de usar o notebook! Sei tudo sobre eles! Mas prefiro usar algo mais avançado! Na tecnologia, quanto menor, melhor! Vamos ver! Vamos ver! Uh, eu quero isso! Não! Cadê? Uau! Isso que chamo de tecnologia avançada! A melhor que o dinheiro consegue comprar! Dinheiro de novo! Não preciso de nada disso! Meu caixotão faz o mesmo trabalho! A mamãe sempre diz que se não está quebrado, não precisa ser trocado! Mas eu deveria limpá-lo mais vezes! Só tenho um pouquinho de poeira! Não posso esquecer do monitor! Essa é a coisa mais feia que eu já vi! E esta é a parte mais legal! Bora ligar essa coisa! Quê? O que foi isso? Oh! Por favor, não me diga que quebrou! Parece que a energia acabou, pessoal! O meu está funcionando! Alguém aí está afim de ouvir uma história de terror? Alguém? Que tal pegarmos o cinema mais tarde? Quero ver uma coisa super assustadora! Ah, não! Não conseguiremos ir a lugar nenhum! Tudo está sob controle! Não posso murar o cabelo, tá? E meu cabelo! Não ter grana é um saco! Mas eu vou dar um jeito nisso! Vou fazer essa chuva parar! Ha! Chuva, chuva, sai pra lá! Outro dia você vem pra cá! Por favor, quero sair daqui! Ok, só mais uma dancinha! Só pra garantir! Tô exausta! É sério! Isso é ridículo! Que fiasco! Peraí! Já sei! Ainda está chovendo, né? É como se o céu estivesse chorando comigo! Tomara que não tenha relâmpagos! Tão divertido! Ei, olha aqueles sapatos ali! Uau! Eles parecem muito elegantes! Sim, eles são! Ei, por que não experimentamos? Vamos! Uau! Olha só pra gente! Que chique! Tô gostando desses sapatos novos! Hum, que noite de sono bem boa! Acho que é hora de encarar o dia! Espero não estar muito descabelada! Espere! O que é isso? Não! Não acredito! Me recuso a deixar que isso estraga a minha pele! Ah não! A senhorita está com problemas! Ah, já vi o problema! Acho que tem uma solução! Eu só tenho que ficar calma! Ok, feche os olhos pra que eu possa borrifar! Eu vou aplicar essas máscaras para olhos! E essa máscara facial de ouro também! O ouro tem propriedades naturais de cura! Eu só tenho que ficar calma! E tudo vai ficar bem! Hum, sim! Esse repolho vai servir! Ai, eu tive uma sensação estranha essa noite! Bom dia, mãe! Oi, querida! Oh não! Espera um segundo! O que houve com o seu rosto? Oh não! O que aconteceu? Que estrago! O que eu vou fazer? Nossa! Tudo vai ficar bem! Eu tenho o remédio perfeito pra você! Uau! É um monte de repolho! Perfeito! Sua máscara facial está pronta! Eu acho! Se você acha que vai funcionar... Olha! Encaixa perfeitamente! Tão bonitinha! Tão bonitinha! Meu rostinho de repolhinho! Muito obrigada, mãe! Eu vou apertar primeiro! Não! Eu que vou! Ganhei! Uau! Que lindo! Eu me sinto tão feliz e especial! E rica! Tanto faz! Você só teve sorte! Olha! Tá vendo? Também ganhei brilho! Aí vem o meu momento! O quê? Que isso? Por que tô vestindo uma caixa? Você é tão pobre que nem roupa tem! Tô animada pra ver o que tem aqui! É um hambúrguer de ouro e pedras preciosas! Esse deve ser o tipo de hambúrguer que só gente rica pode comer! Esse hambúrguer é incrível! Não parece tão caro! Preciso das minhas luvas de pessoa rica pra comer! Vem pra mim, seu hambúrguer caro e lindo! Aqui vou eu! Ai! Meu Deus! Meus dentes agora têm pedras preciosas! O que mais esse hambúrguer tá escondendo? Tem joias de ouro dentro! E uma barra de ouro! Mas o que eu queria era um bom hambúrguer! Chega de ouro! Tem que ter algo aqui que eu possa comer! Vamos lá! Qualquer migalha! Eu tô faminto e tão pobre! Uou! Uma corrente de ouro! Deve ser meu dia de sorte! Ai! Eu ainda tô com fome! Isso foi... Sei lá! Melhor abrir o meu! Ah! O meu também é um hambúrguer! E não parece ser dos caros! Mas bastante ketchup vai resolver tudo! Eu vou espalhar bem e o sabor vai melhorar! É hora do hambúrguer! Nada mal! Já comi piores! Penso provar o seu hambúrguer! Tá bom! Pega a metade! Ok! Se você insiste! Será que está a altura do meu padrão? Acho que tá! Poxa! Pensei que seriam mordidas menores! Você acabou de enfiar tudo na boca de uma vez, hein? Acho que essa cor está boa! Ai! Desculpe! Caramba! Oi, meninas! Eu vou esperar aqui! Já te atendo! Quantas opções! Estes preços! Quem estão enganando? Não tenho condições de fazer as unhas aqui! Tem mais alguma coisa aqui? O que ela tá fazendo? Ela não tem dinheiro? Esse lugar não é pra mim! Só tenho trocados! Uma pena eu não poder pagar com isso! Ei! Talvez eu possa! Um clipe de papel esticado pode se transformar em qualquer coisa! Até em um enfeite sofisticado para unhas! Agora é só enrolar aqui! Não ficou legal! E sem gastar um tostão! Ficou super descolado! A criatividade é de graça! Você é genial! O que são aquelas coisas? Não vou pagar por essas unhas sem graça! Suas unhas são comuns demais! Oh! Mas não sei fazer aquilo! Às vezes, nossa sorte pode mudar de uma hora pra outra! Oh! De onde veio toda essa ventania? Oh! Meu cabelo! Caramba! Quanto drama! Dê um jeito nisso! Não posso ficar assim por nem mais um segundo! Oh! Isso é a pior coisa que já vi! Ter as ferramentas certas é essencial! Vou te ajudar, querida! Oh! Nunca vi nada parecido! Finalmente voltei a ser eu mesma! Você salvou a minha vida! Tchau! Oh! Veja só essa vassoura! Será que essa chapinha vai dar conta? Acho que não! Oh! E que tal esta coisa? Tô topando qualquer coisa! É como passar uma calça! Fácil! Será que funcionou? Deu certo! Sem precisar ir a um salão! Ficou fabuloso, não? Oba! Finalmente! Tô morrendo de fome! Hora de se jogar! Ei! Posso comer seu outro hambúrguer? Tô com tanta fome! O quê? Como você comeu tão rápido? Ok! E aqui! Embora eu ache que você já comeu um monte! Acabou de novo! Como isso é possível? Ok! Erga meu último hambúrguer! Tô nem aí! Esse filme é tão intenso! Ei! Vai pra lá e dá espaço pra mim! É isso que você está assistindo? É isso que você está assistindo? Que tenso! Ih, espera! Por que ela está comendo a minha pipoca? Ela tem um balde! Ah, já comeu tudo! Beleza! Tô pronta pra isso! Hora da minha primeira série com pesos! Oh, que difícil! Oh, um sanduíche! Sim, eu quero! Oh, uma barra de chocolate? Sim, aceito! Um donut! Eu amo donuts! Melhor uma fanta pra ajudar a descer! Uau! A academia dá um trabalhão! Tô com tanta fome! Essa aula não acaba nunca! Ok, por que tá me olhando assim? Não, eu não tenho nada pra comer! Você tem lanche? Tô morrendo de fome! Não! Eu tenho que comer! Eu vou morrer! Esse papel da ascensão! Ok, coragem! Está tudo bem ser aluna nova! Oi, sou nova aqui, hein? Uma aluna nova? Não tenho tempo pra isso! Alguém novo? Parece nerd! Não acho que vou me dar bem com eles! Vou só me sentar no meu lugar mesmo! Ela parece pobre! Fico triste só de olhar pra ela! Odeio ser aluna nova na escola! Um print por essa noite especial! Ah, eu tenho algo pra você! Não está no meu bolso do dinheiro! Aqui está! Comprei este presente pra você! Hum, deixa eu ver! Ah, não tenho certeza! Ah, o quê? O que há pra ter certeza? Sim, madame! Como posso ajudá-la? Por favor, avalie este anel pra mim! Hum, a lapidação e a transparência são boas o suficiente! Parece autêntico pra mim, madame! Excelente! Pode se retirar! Sim, eu aceito o seu anel! Obrigada pelo presente! Que noite agradável! Cara, eu tô tão entediada hoje! Não tem nem memes novos pra ver! Uau! Ai meu Deus! Que oportunidade! Ei, olha esse anel! Ei! Quero dizer... Olha esse anel! Você não acha que ele ficaria lindo em mim? Ah, ok! Deixa eu ver o que eu tenho aqui! Hum, não muito! E isso? Só um dólar? Ótimo! Acho que vou voltar a olhar as coisas no meu celular! Uau! Essas balas são em forma de anel! Sabe de uma coisa? Agora é minha chance! Ei, comprei um anel pra você! Você merece! Ai meu Deus! Obrigada! Obrigada! Uau! É do tamanho perfeito! Ai, isso me deu uma ideia ainda melhor! Agora eu tenho anéis em todos os dedos! Muito bem! Eles ficam lindos em você! Senhorita, sua refeição está pronta pra ser servida! Sim, obrigada! Pode servir, por favor! Bom proveito, senhorita! Eu amo caviar! A quantidade perfeita! Ah, quase esqueci! Tire uma foto de mim! Cuide pra pegar meus melhores ângulos! Sim, modéstia à parte, muito linda! Hum, vamos ver! Qual devo postar? Todo mundo vai amar isso! Muito bem! Nada melhor que um pão com manteiga! Uau! Isso é caviar? Hum, isso parece bom! Cara, agora o meu pão parece sem graça! Eu gostaria que eu vesse um jeito de deixá-lo especial! Hum, eu acho que um ketchup pode funcionar! Muito bem! Hora de experimentar! Vou fazer uns pontinhos assim, bem como caviar! E pronto! Uau! Realmente parece caviar! Hora de postar no Insta! Eu sou um gênio! Será que as pessoas vão achar que eu sou rico? Nada mal! Agora é hora de comer! Ai, cara! Estraguei meu pão! Bom, eu não tenho mais nada pra comer! Ai, que nojento! Agora é a minha chance! Ataque surpresa! Meu vestido! Rasgou! Sério? Isso é o que você ganha pelo seu ataque surpresa! Isso é o que você ganha! Não tô nem aí! Oh, eu amo dinheiro! Não tem nada melhor! Ei, olha eu aqui! Nossa, fica triste por um vestido rasgado quando se tem dinheiro! Fala sério! Como se você precisasse de mais dinheiro! É hora de resolver o problema do meu look! Obrigada a todos os meus fãs! Agradeço seu amor! Agora você tem um vestido de dinheiro! Nunca vou ter algo tão incrível! Não acredito! Eu também ganhei um monte de dinheiro! E aí, eu tô rica! Tô rica! Tô! Isso é dinheiro falso! Não é real! Eu acho que é doce em forma de dinheiro! Aham! E o sabor é ótimo! Se não é real, pelo menos é de comer! Quer saber? Nutella vai deixar ainda melhor! Ai, adoro essa cremosidade toda! E isso aqui é uma camada perfeita de Nutella! Agora eu tenho dinheiro e um sanduíche de Nutella! Uh, eu nunca tinha comido sanduíche de dinheiro antes! Espera! Não você fica com o meu dinheiro se eu ficar com o seu! Ah, claro! Eu acho! Finalmente eu tô rica! Ufa! Achei que esse dia nunca acabaria! Veja só a Bela! Ela sempre está glamurosa! Como eu queria ter todas essas coisas! Esse é mais um sérum chique! Deve custar uma fortuna! Será que a babosa tem o mesmo efeito? Só tem o jeito de descobrir! E agora o massagiador Roller Jade! Hum, o que eu posso usar no lugar dele? Ah, todos os rolinhos são iguais! Que refrescante! Efeito de puro ouro! Ai, o magnésio da casca de banana é um presente divino! É como um dia no spa! E agora a maquiagem! Basta escolher os melhores tons! Mas um lanchinho de brinde não vai nada mal! Não podemos esquecer da base! Quem é que precisa de uma esponja cara? Tudo depende da técnica! Mas as coisas ficam mais complicadas com os pincéis! Uau! Você ficou linda! Até a próxima! Acho que já posso criar meu próprio canal! Ele se chamaria Fique Linda Gastando Pouco! Só porque você não tem grana, não significa que não pode aproveitar a vida! Vamos abrir juntas no 3! 1, 2, 3! Abrindo! Não acredito! Um anel enorme! Amei! Ai, meu Deus! Um anel enorme de diamante! Esse é o melhor até agora! Olá, lindo anel! Pro meu dedo você vai! Combina perfeitamente com meus outros anéis! É absolutamente deslumbrante! Eu nunca vi nada tão bonito antes! Olha o quanto brilha! Eu não posso acreditar! Esse anel é lindo demais! Sarah? Você tá bem? Ei, talvez você precise parar um pouco de olhar pra ele! Bom, tanto faz! Pelo menos ainda tem o meu anel! Ah, esse é um pouco estranho! Cheira bem! É doce! Meu anel é feito de doce! Oh, você é muito bom também! Ai, que barulho é esse? Ei, seu anel é doce! Eu sei! Que dá pra acreditar! Uau, você tá realmente se fartando, hein? Hum, vamos ver! Ah, sim! Olha esse corte de cabelo! Ele vai ficar ótimo em mim! Olá, é hora de dar uma mudada no visual, não é? Uau, isso vai ficar deslumbrante em você! Isso não será um problema! Eu vou te deixar radiante! Como a estrela que você já é! O alisamento fará uma grande diferença! E não podemos esquecer da cor! Sim, meu trabalho está completo! Mais uma obra de arte! Você realmente é o melhor cabeleireiro da cidade! Me passa um espelho pra ver o resultado final! Sim, ficou ótimo! Que noite difícil! Meu cabelo tá uma bagunça! Melhor começar a tirar os nós! O que eu estou fazendo? Preciso mudar! Cachos! É disso que estou falando! Isso fará uma enorme diferença no meu visual! Ah, o que? Por que não enrolou? Ei, isso nem tá quente! Uau, é muita fumaça! Acho que está quebrado! Talvez isso funcione! Um tubo de rolo de papel higiênico! E agora eu tenho rolos! Vou garantir que pegue bem todo o cabelo! Não posso esquecer do outro lado! Uau, isso deve funcionar! Não posso muito bem terminar de me arrumar! Uau, eu devo ter adormecido! Certo! Meu cabelo! Hora de conferir se ficou pronto! Hora de desenrolar esses rolos! Ah, já posso dizer que está funcionando! Sim, exatamente o que eu precisava! Oh, vai! Eu tenho cachos no cabelo hoje! Ok, o último! Vamos lá! Ei, uma varinha mágica! É tão linda! Será que funciona de verdade? Ei, espera! Eu sabia! É de chocolate! Eu amo uma boa estrela de chocolate! Ai, que delícia! Eu também tenho uma varinha! Simplesmente perfeita! Amei! Vamos tentar! O que aconteceu? Por que não funcionou? Que sem graça! Vou tentar de novo! Mas que coisa! Por que está falhando? Tina! Você está com todas as minhas coisas mágicas! Não pode ser! Olha todas essas coisas incríveis! Telefones e laptops novos! Tudo bem! Talvez eu só precise de uma nova varinha! Ah, o que está acontecendo? Mal posso esperar! O que é isso? Um emoji de cocô de brinquedo? Isso é o que você tem? Hilário! Muito engraçado! Pode rir! Francamente!